Moral da História Era uma vez Um homem chamado Luiz Que aos 20 anos se casou com uma mulher linda e apaixonada Laura Os dois viveram muito felizes E tiveram um filho único Com muito esforço Luiz e Laura educaram o filho da melhor maneira possível Ensinando o lado certo da vida Os valores cristãos Luiz e Laura sempre trabalharam muito Oferecendo o melhor para o seu filho Ele estudou nas melhores escolas da cidade Cursou faculdade Teve e fez tudo o que quis Quando Luiz completou os 50 anos Seu filho já estava formado O rapaz saíra de casa Para viver a sua própria vida E Luiz acabou ficando sozinho Com sua esposa Laura Mesmo distante Seguindo seu caminho O filho sempre ia visitar os pais Ver se estava tudo bem Mas o tempo passou Quando Luiz completou os 55 anos Sua amada esposa Laura Adoeceu E faleceu Em pouco tempo A morte de Laura Foi o início da grande infelicidade Na vida de Luiz Ele acabou vivendo O que jamais Um dia Imaginou Apesar de sempre ter procurado Dar uma boa formação Para o seu filho Para que ele nunca se esquecesse Dos pais Depois da morte de Laura O filho começou a visitar menos O pai Se afastou Pouco a pouco Ligava de vez em quando Mas Não queria papo Uma vez Luiz chegou a ligar Para a casa do filho E quem atendeu Foi sua nora Ela parecia não querer muito papo Luiz ainda falou Que não estava muito bem de saúde Que precisava ir ao médico E que necessitava Falar com seu filho Precisava da sua ajuda Mas a nora foi logo falando Olha Senhor Luiz Seu filho não está E nós andamos muito ocupados É melhor o senhor Não ligar mais Para a gente Ao escutar aquelas palavras Luiz ficou arrasado Foi o caos Ele resolveu chamar Uma ambulância Quando o som da sirene Se aproximava Luiz sentia a infelicidade Chegando junto A solidão tomava conta De seu coração Luiz pensou em não abrir a porta Para os médicos Sabia que a partir daquele momento Sua vida viraria Uma desgraça Viraria Uma desgraça Para sempre E não foi diferente Aqueles homens de branco Entraram na casa de Luiz Fizeram uma rápida avaliação E logo Resolveram levá-lo Para a emergência De um hospital Particular Ele estava tão fraco Que acabou desmaiando E quando acordou Já estava no hospital Cheio de agulhas Pelo corpo Luiz Sentiu muito medo A enfermeira se aproximou E perguntou-lhe Se ele tinha algum parente Algum familiar Para que fosse avisado Daquela situação Luiz ainda com esperança Deu o número do telefone De seu filho E disse que a enfermeira Poderia ligar Porque o filho Logo iria visitá-lo Naquele hospital A enfermeira Do quarto Solicitou a ligação Luiz escutou Ela falava Alô 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 Mais uma tentativa Alô Alô Finalmente Alguém atendeu A enfermeira Então explicou Boa tarde Eu gostaria de avisar Que o paciente Luiz Seu pai Está internado Aqui neste hospital E precisamos Da sua presença Para conversarmos Luiz percebeu Que a enfermeira Passou alguns segundos Ouvindo o que vinha Do outro lado da linha Desligando Muito triste Depois Ela se virou E lhe disse Desculpe senhor Luiz Mas a pessoa que me atendeu Disse não conhecê-lo Acho que o número Está errado Mas não Luiz confirmou o número E pediu Que a enfermeira Ligasse novamente Para o filho Muito atenciosa A enfermeira Refez a ligação Mas Que decepção Xingaram a pobre Enfermeira Que só queria ajudar Foi ali Que Luiz Teve certeza De que estava Realmente Sozinho Na vida Em seguida A enfermeira Voltou-se Para o Luiz E lhe disse Me desculpe Mas o senhor Não pode continuar Neste quarto Porque custa muito caro E o senhor Lamentavelmente Não tem nenhum Responsável E assim Luiz foi levado Para um outro hospital Público Longe Longe Muito longe Longe Mas Não sabia Para onde ir Sua casa Era longe Para pegar um táxi Não tinha dinheiro Então Luiz resolveu Caminhar Caminhou 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 Naquela noite Luiz Luiz dormiu No primeiro Viaduto Que encontrou E assim Os dias Foram passando E Luiz Acabou se tornando Um morador De rua Hoje Luiz Luiz está com Mais de 60 Anos E há Aproximadamente Dez Que não vê Nem tem notícia De seu filho Da sua família Hoje Luiz se sente Um ninguém Apenas um a mais Nas ruas Seu filho O abandonou Sua casa Provavelmente Saqueada Vendida Luiz Vive pelas ruas Mendigando Ou comendo restos De comida Porque não tem Pra onde ir Ele Viveu Deu tudo Que podia Pro seu Único filho Mas na hora Que mais precisou Não recebeu Nada Nem sequer Um alô Moral Da história Você já parou Pra pensar Quantos homens Assim como Luiz Da nossa história Que deu tudo Ofereceu o melhor Pro seu filho E pra sua família E acabou Seus dias Nas ruas Mendigando Um pedaço De pão Um prato De comida Então Que tal Nesse instante Você refletir Um pouco Sobre Essa história Agradecer Tudo Que seus pais Fizeram Por você E você Que é pai Você que é mãe Pense bem Será que dando Tudo que seus filhos Pedem Você estará fazendo O melhor Pra eles Será? Pense nisso Pense nisso Pense nisso Pense nisso